A manchete do superesportes.com.br Atlético elabora orçamento para 2023 já como SAF e faturamento de 462 milhões de reais. Na arte do Iaguinho a gente vai destacar alguns pontos aqui. Fael, se quiser usar o telão, fique à vontade para você dizer o que você pensa sobre isso. Vou dar uns créditos aqui, Léo, para o Vitor Martins. Até conversava com ele também sobre essa questão. Vamos lá. Tudo bem que o Conselho hoje tem grande parte ligada aos 4 R's. Como eu já falei aqui, em uma eleição de Conselho sempre foi assim com qualquer presidente. Você escolhe os conselheiros eleitos. Eles têm maioria do Conselho hoje. Só que você não pode definir algo que não existe ainda. Algo que não foi votado. Eu acredito e até torço. Porque aqui o Atlético tem a SAF e é uma SAF de sucesso. Só que você não pode ter uma previsão em cima do que não existe. Em cima do que nem foi apresentado. Agora a informação que eu apurei, Léo. Está correndo um prazo, segundo a pessoa que me informou, de 45 dias para que bata o martelo com a SAF escolhida. Essa SAF já tentou comprar outro clube no Brasil e teria dado errado de última hora. Alguém passou por cima e conseguiu antes deles. Então agora eles estão meio vacinados. Então agora eles falaram para o Atlético, eu quero garantias que eu vou ficar com a SAF aí. Então está nesse prazo de 45 dias para eles cravarem a proposta, para eles garantirem para o Atlético apresentar para o Conselho. Só que até ocorrer todo esse processo, tinha que ter o plano A, B e C para essa questão diferente que acontece na história do Atlético da chegada de uma SAF. A gente está mostrando uns números aí, não sei se você quer citar alguns. Pode voltar na tela anterior que estava, quando foi a palavra, gente? Eu posso ser sincero, Léo? Essa previsão é uma coisa, é o balanço. Você tem uma informação do que aconteceu. Você sabe quando o candidato, o pessoal fala, você já entrou no site do seu candidato para ver as propostas dele? Que não segue nada do que está lá dos candidatos? E você tem a previsão de receita aqui, como foi esse ano com bilheteria, ficou bem abaixo? Até 80 milhões com venda de jogador, eu memorizei essa parte que está abaixo do que a gente imaginava, aí você de repente vende mais ou vende menos. Isso aqui é uma referência. O que me preocupa é realmente já contarem com a SAF, sendo que ela nem foi apresentada, mas que já está a proposta correndo esse prazo para apresentação, isso é fato. E esse clube, essa SAF já perdeu um clube aqui no Brasil, viu, Léo? Estava perto e fechado. É? Ô, Léo, eu vi uma parte ali que está a amortização de contrato de jogador. Como eles vão devolver o Fumacinha para o América, uma parte do salário aí já vai ser abatida. Vão devolver? Vão, com certeza. A pedido do Federer. Exatamente. Não, 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 não.